Tá gravando? Tá gravando, começamos. Mas eu corto depois, não se preocupe. Se você não quiser, se quiser eu corto. Olá, tudo bem com vocês? Eu estou em Röninger, que é pra entrevistar a Cristina Tácola. Tá certo? Ela é de São Paulo, casada com um italiano e tem quatro filhos. Ela é empresária e tem um antiquário aqui na cidade há 15 anos. Ela é administradora do próprio antiquário e também trabalha na parte de vendas. Na verdade, ela faz tudo, sozinha. Desde a parte de avaliação, pesquisa, melhoramento dos meus objetos. Cristina, seja muito bem-vinda ao meu canal. Obrigada. Pra mim foi muito gratificante poder vir aqui e gravar nesse espaço tão especial. Normalmente eu faço as entrevistas em casa, mas foi muito bom quando eu vi a foto na internet do seu local, falei, eu tenho que ir lá. Obrigada por me receber também e por estar disposta a falar pras pessoas que nos assistem, brasileiros que vivem aqui. Eu acho que você tem mensagem muito interessante pra passar pra todo mundo. Claro. Então vamos começar. Como eu sou muito interessada em pessoas, eu adoro saber as histórias delas. O que é que te trouxe a Suécia? Amor. Amor. E vocês conheceram onde? No Brasil? Aqui? Aqui mesmo. Aqui em Estocolmo? Você estava de férias? Eu estava visitando uma tia, irmã da minha mãe, e a primeira saída que eu dei com essa tia e as amigas dela, sem falar sueco, sem nada, o meu marido me viu. E aí ele se aproximou? Ele se aproximou, né? E perguntou se eu queria dançar com ele. Dançar? Olha, suecos fazem isso, né? Ah, ele estava querendo dançar. Aí ele dançou. Dançou em todos os sentidos, né? A gente se apaixonou muito rápido e aí... Quanto tempo durou desde que vocês se conheceram até vocês casarem ou decidirem que queriam ficar juntos? A gente se conheceu em fevereiro de 88. Em dezembro de 88 a gente estava casando. Ah, então foi muito rápido, não foi muito tempo. Uns oito meses, mais ou menos. É, bem rápido. Foi muito rápido. E desde então a gente está junto. Ah, que interessante, né? E são apaixonados ainda. Sem dúvida. Ah, que lindo. Isso é muito lindo. Seu processo de adaptação aqui na Suécia foi fácil, difícil, demorando? Foi a jato. A jato. Não teve, não sofreu com frio, cultura. Primeiro inverno foi meio difícil, né? Que eu não falava idioma. Eu sentia falta do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Mas estava já interessada também em fazer isso aqui funcionar, né? Ah, é muito importante isso que você está dizendo, né? Quando a gente muda, ter em mente de que precisa funcionar. Tem que haver a motivação. E que depende de nós. É. E era muito curiosa já. Eu ia, me lembro, ia no supermercado com papel e lápis, anotar os nomes do que eu estava vendo ali, tudo desconhecido. Ia para casa, traduzir tudo para saber o que era aquilo. Ah, que bacana. E assim, depois estudei sueco, ainda grávida, do meu primeiro filho. Você achou difícil sueco? Não, eu tenho facilidade com idiomas. Ah, que ótimo. E aí, aprendi muito rápido. Foi um processo bom, bem legal. Sim. Tive bons professores também que me ajudaram, né? Hum. Então. Ah, que bom. Então não foi problema. Então sobreviver 32 invernos aqui não foi muito difícil para você? De jeito nenhum. Eu sofro. É só um detalhe. Esse é meu sexto inverno e eu ainda sofro, mas eu sou do Rio, né? Talvez tenha a ver com isso, não sei. Lá é muito quente. Você disse que tem quatro filhos, todos nasceram aqui? Sim. E todos falam português? O mais velho fala e entende muito mais, né? Sim. E os gêmeos de 18 anos, eles também... O Marco Antônio, assim, ele entende, não fala muito. A Isabela, ela fala tudo. A mais nova? É gêmeos. Os gêmeos. Eles tiveram acesso a aulas de português aqui? Todos tiveram? Sim. E a língua falada em casa, qual é? O sueco? Italiano e sueco. Italiano e sueco. Mistura. Você fala italiano também? Hum. Quantas línguas você fala? Bastante. Algumas? Fala pra gente. É português, italiano, espanhol, sueco e inglês. Uau, são muitas, né? E as crianças falam também muitas línguas? Sim. Falam, né? Criança tem facilidade, né? O Marco Antônio, o meu filho mais velho, ele usa muito o inglês no trabalho dele, né? Acaba sendo assim, porque a distância entre os outros países aqui na Suécia não é muita. Não, não são. E a gente se encontra muito mais estrangeiros do que no Brasil. E inglês é muito importante, né? Qualquer lugar do mundo hoje em dia. Claro. Qual é a relação das suas crianças com o Brasil e Itália? Eles têm contato? Todo ano a gente vai pra lá. Pros dois países? Hum, Brasil também. Ano passado a gente foi no Brasil, passamos lá 45 dias. Que eles gostam, eles sofrem com calor. A minha família fez um programa maravilhoso de... Muito bem planejado. A gente começou numa instância climática lá em São Paulo. Depois a gente foi pra Minas Gerais. Pra Ouro Preto. Ah, que lindo. E foi maravilhoso. Imagina. Minha sobrinha tinham planejado tudo. E depois a gente foi pra... Em direção ao Espírito Santo, numa praia maravilhosa, na divisa com a Bahia. Então todos adoraram muito, eu acho. Itália também vão sair. Foi. Justamente o Brasil foi um passeio organizado de uma maneira que a gente teve acesso à cultura. Fomos em muitos lugares legais e restaurantes bons e tudo. Foi uma das melhores viagens que a gente fez. Como você diria que eles se identificam? Como brasileiros, italianos, suecos? Como que você acha? Eles dançam segundo o samba. Segundo o samba? Ah, então eles são inteligentes. É. Eles aproveitam tudo sempre e aí... É, é muito bom. Ah, é ótimo. É muito legal essa maneira. Eles se apaixonaram, por exemplo, couve. Ah, é mesmo? É, couve, comida mineira. Eles se esbaldaram, entendeu? Que legal. E a gente saiu de lá com muitas boas lembranças, né? E para a vida toda, né? Esse tipo ninguém toma nunca. É, uma bagagem cultural bem legal. É, incrível. No quesito vestimentas pessoais, você tem um antiquário, né? Você prefere comprar em brechó ou lançamentos? Ah, eu não posso resistir. Às vezes a qualidade de uma peça bem feita com um tecido original, né? Eu consigo ver a parte artística daquilo. Principalmente peças feitas à mão e muitas vezes os tecidos feitos à mão também. Então é muito mais fácil encontrar isso de segunda mão, né? Porque hoje está tudo muito igual, né? Isso. As linhas de produção de todas as lojas, tudo parecido, tudo feito na Ásia, péssima qualidade. Eu tenho acesso a, principalmente, roupas de cama com renda de bilro, linho, tecido à mão, com os modelos que estão conservados no Museu Histórico de Estocolmo. É mesmo? É, a gente consegue identificar um bocado de coisa e é muito interessante. Porque tem uma pessoa atrás daquilo que fez aquilo, né? Então, definitivamente, você prefere Brechó do que... Ah, eu sem dúvida. Eu também, eu adoro. É. A gente botaniza bastante ali. Tem uma coisa que eu queria perguntar aqui. Eu lembro quando a gente falou no telefone, antes de vir aqui, você disse que gostaria de dar essa entrevista também, porque você tinha uma intenção, de algum modo, de mostrar para brasileiros que vivem aqui, que é possível, quando você muda de país, você fazer alguma coisa que você gosta. Fala um pouquinho sobre isso. Ah, no começo existe adaptação, né? E aí a pessoa acaba tendo uma necessidade financeira de ter uma renda, né? Mas ela não deve esquecer os sonhos que ela tem. No caso, se ela tem tendência a gostar de uma certa área, nada impede de que ela planeje bem a vida dela, estude alguma coisa que tenha a ver com essa área que ela quer atuar, e depois ela comece a fazer adaptações na vida dela para poder atingir a meta que ela tem. Seria mais ou menos pensar a longo prazo, né? Exato. Você veio para cá e você gosta de fazer uma coisa. Como você disse, às vezes no início, realmente a gente precisa pegar o trabalho que aparece, porque temos que pagar a conta. Mas não esquecer, é importante, né? Que você é capaz de fazer o que você quer e trabalhar com o que você quer. Sem dúvida. Eu achei muito interessante isso. E eu acho que você pode ser um exemplo para pessoas que vão assistir nosso vídeo, de que é possível, você tem esse espaço fantástico, conquistou com muito trabalho e com meta também, não é? Obrigada, então, por compartilhar isso também. Obrigada. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do trabalho. Você tem esse espaço muito legal, que eu fiz questão de vir aqui para a gente gravar nele. Quais foram as suas motivações para investir no antiquário? Foi muito engraçado, porque há 15 anos atrás, o meu marido foi visitar... Não, antes disso, quando eu estava grávida dos gêmeos, nós fomos até uma construção enorme que tem para o lado de Sodeteli, né? E lá tinha algo parecido com o que tem aqui hoje, né? E nós já tínhamos esse local aqui fechado, né? Completamente fechado, ninguém entrava aqui. E aí, ali nasceu a vontade de fazer algo parecido, né? E, claro, com os gêmeos nascidos e tudo, a gente teve que se dedicar a eles um tempo. Sim, porque dois não é fácil, né? E aí, quando eu comecei aqui, eu comecei bem verde. Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui. É mesmo. Eu tinha a intenção de aprender, claro, mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer aqui. Mas no Brasil você já tinha contato quando criança com o antiquário? Eu sempre gostei de coisas antigas e as histórias por trás delas, né? Você disse que seu avô tinha um... Meu avô tem um antiquário na Rua do Seminário, em São Paulo. E daí você frequentava lá? Não cheguei a conhecer, porque ele faleceu antes, mas na minha família, minha mãe, ela tinha muito amor. Então, eu acabei... Eu frequentava muito museu no Brasil, em São Paulo. Eu tinha quadros favoritos que eu ia visitar de vez em quando, no MASP. Ah, que legal. Então, eu não sei. Foi isso aí. Ah, é mesmo interesse pessoal e... Então, vamos lá. Como é ser empresário na Suécia? Eu acho que é como ser empresário em qualquer lugar, né? Você sente uma responsabilidade muito grande em produzir o suficiente para poder fazer seu negócio crescer. Saber administrar o dinheiro para comprar mercadorias no momento certo. Ter o dinheiro para pagar os impostos. Pois é, imposto. Eu queria falar sobre isso. O que você acha dos impostos? Você acha que é justo? Eu acho. É justo. Eu acho, principalmente porque os impostos aqui na Suécia, eu não vou dizer para você que eles são 100% bem usados. Mas, talvez, 99%, né? Porque... Talvez. Mas, eu digo, aqui a gente tem escolas boas, a gente tem ruas faltadas, a gente tem segurança. Transporte que funciona. É, exato. Então, eu pago os impostos com... Eu também nunca pensei na minha vida que eu pudesse pagar imposto com prazer. Mas, aqui eu pago. É, porque o ser humano aqui, de uma forma geral, ele é valorizado, né? No respeito, num bom atendimento no hospital. Exato. Você tem acesso a coisas que... A minha maior queixa, eu acho, em relação à Suécia, é serviço de hospitais. Que eu acho que deixa um pouco a desejar. Aqui, em relação a outros países, eu vim em Portugal, e lá mesmo o serviço público, eu acho que a gente tem melhor atendimento lá do que aqui. Ah, sim? Sim. Muito maior. A minha experiência, nas vezes que eu tive que usar algum hospital, alguma coisa, eu fui sempre bem tratada. Eu não falo de ser bem tratada, mas eu falo, às vezes, de acesso. Às vezes, é difícil você ter acesso. Talvez não ser aqui na sua região, mas onde eu moro, por exemplo, eu moro em Sodemal. E eu lembro que, há algum tempo, eu estava com muita dor nos ouvidos, nos dois ouvidos. Eram, assim, dores insuportáveis. E aí, com muito custo, eu consegui marcar com a enfermeira. E quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu queria ser enviada para um especialista, para avaliar. E ela disse, mas você está com depressão? E eu falei, não. O que o ouvido tem a ver com depressão? E ela disse, ah, mas se você não está com depressão, então eu não posso te encaminhar. E não me encaminhou. E eu fiquei bem chateada, eu fiquei muito tempo sem ir. Mas eu acho que, às vezes, o acesso não é muito fácil. Porque, muitas vezes, a gente tem que falar primeiro com o profissional por telefone, não é? E tem umas barreiras, né? Exato. E ele te recomenda, na maioria das vezes, tomar o vedon. Não é tomparacetamol. Mas eu tenho uma boa resposta quando a gente escuta esse tipo de comentário do médico. Eu não acredito que você sentou numa cadeira. Sem infetiar. Sem infetiar, né? Tanto tempo para você me receitar isso. Isso a gente vai na farmácia e compra sem receita. Exato. Mas é a minha maior queixa. Agora, em relação... É isso. Você sente que tem algum status ser empresária aqui? Não. Não. Sabe por que não? Eu não tenho tempo de circular em lugar nenhum para ver o que o povo acha de mim. Entendo. Então, não dá para saber. Eu estou aqui trabalhando. Não dá para saber. Eu chamo isso aqui como o triângulo das bermudas. Eu estou sempre por aqui. Você sente que no Brasil tem um pouquinho status? A pessoa diz que é empresário? Tem. Acho que sim. Tem, né? Um pouquinho. Mas aqui também eu sinto que não. Não muito. Aqui tem o fator surpresa de... Porque... Principalmente aqueles que não me conhecem, né? O ser humano tem a tendência de catalogar as pessoas, né? Categorizar, não é? É. Ela tem um arquivo, né? Então, você é estrangeiro, você está ali. Você é de outro lugar, você está aqui. Exatamente. Então, assim vai, né? E aí, chegou o cliente que nunca me encontrou, não sabe quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, a visão ideal neles, no caso, seria encontrar uma pessoa bem louca, que não sabe o valor de coisa nenhuma, para eles saírem daqui com o Rembrandt, alguma coroa. Ou talvez um sueco, você não acha? Ou você não acha que tem esse tipo de preconceito de achar que um sueco teria esse tipo de espaço e não um estrangeiro? Sem dúvida. Você sente isso também? Sem dúvida. E começam as perguntas. Como é que você veio para aqui? Exato. De quem que é essa casa? Ah. É. Então, eu noto... Claro que eu não respondo de maneira grosseira, né? Sim, claro. Mas, aos poucos, eu vou mostrando e, no fim, a maioria dos que passam a me conhecer se tornam amigos. Mas está dentro daquilo que você falou no início de categorizar. Parece que o ser humano tem necessidade de categorizar qual é o lugar de quem na sociedade. É uma maneira simplista de tentar entender o mundo. Exato. E de se manter seguro de algum modo também, não é? Exatamente. Então, eu tenho um quadro lá em cima que é do Novalmann, por exemplo, um pintor que pintava uma... o estilo dele é naive, né? E aí, o povo chega e fala assim, aquele quadro coloridinho. Como se eu não soubesse quem ele é. Mas você acha que as pessoas que chegam aqui e falam, aquele quadro coloridinho, eles sabem do que estão falando? Sabem. Querem testar se você sabe. Não, não. Eles querem sair daqui com uma peça excelente a preço de banana podre. Por isso eles desdeiam no início. E quando eles aprendem a me conhecer e sabem que eu tenho tanta ambição quanto eles de aprender sobre tudo, eles começam a ter um certo respeito e aí começa a existir um certo vínculo. Ah, entendi. E aí, o povo vem aqui e pergunta se eu tenho uma peça, se eu posso ficar de olho, se aparece algo parecido assim para entrar em contato com eles. Começa a existir um contato melhor, né? Ah, entendo. Mas é bom, então você, de grão em grão, vai com o do seu respeito. Eu dou tempo para eles aprenderem quem eu sou, né? Eu também aprendo quem são eles. E como lidar, que é importante, né? Exato. Então, para mim, não tem problema nenhum, não. Ah, que bom. Muito legal ouvir isso, porque eu não imaginava que tinha essa parte, tipo, dos espertinhos que chegam aqui querendo desfazer. Tem, tem. Eu tenho muita história para contar aqui sobre isso, que é bem legal. Ah, que legal. Talvez a gente vai ter que fazer a parte 2 desse vídeo. Que tipos de produtos você comercializa? Tudo. E a única regra que eu tenho aqui dentro é que seja feito à mão. Ah, entendi. Então, tudo que está aqui foi feito à mão? Sim. Nada industrializado? Eu tenho porcelana pintada à mão. Eu tenho bonecas da Rússia pintadas à mão. Esse tipo aqui. Eu tenho louça da Dinamarca pintada à mão. Eu tenho a peça mais antiga aqui, de 1200. É uma peça de bronze de uma igreja no tempo medieval aqui na Suécia. Eu tenho muita coisa legal, assim, que é feita à mão. E eu procuro sempre ver, entender qual foi o método usado para produzir aquela peça. Ah, entendi. Então, e por curiosidade mesmo. Mas então o seu trabalho exige pesquisa contínua, né? Eu leio o tempo todo. Eu parei de ler qualquer outro tipo de literatura e só leio mesmo sobre esse assunto. Sobre esse assunto. É. Que interessante. Há muita procura para o seu negócio? Não precisamos de falar de valores. É rentável o seu negócio? É rentável e o povo que entra aqui fica todo mundo de boca aberta. Então há muita procura. Você disse que no final de semana está aberta sábado e domingo? É, sempre. Sempre. E sempre tem muita gente aqui? Sempre. Na faixa de 100 pessoas entram aqui no fim de semana. E sempre compram alguma coisa no final de semana? Olha, nem sempre. Às vezes uma pessoa entra procurando algo específico, né? E não encontrando ele volta, porque ele vê que a possibilidade de encontrar aqui é grande, porque eu compro toda semana peças novas. Você falou que faz de 5 a 6 avaliações por semana. Sim. Então é muito bom. Algumas dão certo de sair um negócio e outras não, né? Sim, claro. E tem gente que vem aqui sozinho, volta com pai, mãe, filho, sobrinha. Eu vou voltar com meu marido e meu filho. Então eu crio amizades, né? Assim, contatos. Sim. E é bem legal. Muito legal. Do ponto de vista pessoal, você parece muito realizada com isso aqui, né? Você ama isso. Ah, e isso aqui eu comparo como uma doença. Foi contaminada por algum vírus. Ah. E esse vírus tomou conta da minha vida, assim, de uma maneira bem louca. E você gostaria que seus filhos, no futuro, tomassem conta disso? Ou você não tem essa ambição? Claro que a gente gostaria de ver alguém deles, algum deles aqui dentro, mas como eu quero que eles sejam felizes... Claro. Então eu acho que cada um deles vai ser feliz da sua maneira. Sim, muito bem. É muito generoso pensar isso, né? Que normalmente os pais querem que os filhos sigam a carreira ou que mantenham o negócio. Não, eu acredito que eles têm tanta fantasia também, tanto interesse por coisas diferentes que cada um deles vai seguir o seu caminho, né? Você disse que eles são muito criativos, não é? Sim, sim. E gostam de artes também. Quem sabe, né? Sim. Pode ser que... Os quatro têm uma boa visão. De mundo e de tudo. É, de tudo. Ah, interessante. Muito bom. Muito boa a criação. Então agora a gente vai começar o nosso bate-bola. Tem alguma coisa mais que você gostaria de dizer sobre o espaço? Alguma coisa que não foi perguntada? Ah, eu gostaria de mandar um recado pra quem estiver assistindo a entrevista que nunca... Pode olhar aqui então na câmera. Nunca desistam dos seus sonhos, né? E planejem realmente como se fosse uma guerra. Vocês vão ter que ter o passo a passo e com planejamento e muito trabalho a gente sempre alcança o que a gente quer. É o meu recado. Ter metas, né? É. Metas a curto, médio e longo prazo é importante, né? Sem dúvida. Ter uma maneira tática de fazer as coisas me ajudou muito a conseguir o que eu consegui aqui. E claro que com o apoio do meu marido, né? Ah, é porque é importante também ter um parceiro que te apoia. Ele acredita muito e gosta muito do que eu faço aqui. Ah, que bom. Então agora vamos pegar as bandeiras? Sim. Agora a gente vai fazer um bate-bola, que eu costumo fazer em todas as minhas entrevistas. E aí eu vou perguntar e você responde com a bandeira. Se quer acrescentar alguma coisa, pode. Mas o ideal é alimentar a bandeira. Pena que não tem a bandeira italiana, né? Pois é, olha. Porque a gente tem dividido um pé aqui e um pé lá. Na parte 2 do vídeo a gente... Tá bom. Arruma a bandeira italiana. Tá bom? Eu vou voltar aqui. Então vamos lá. Qualidade de vida. Amizades. Suácia. Cultura. Dá pra ser dois? Dá, dá pra ser dois. Que eu acho também que o nosso país é jovem, mas tem uma cultura muito rica, né? Tem, muita coisa legal. É um povo valente. E cada estado é um país. É um país. Exatamente. Não é? Exatamente. É bem isso. É, nossa, eu sinto isso. Aqui no Brasil, cada estado é um país. Saúde. É, eu tô há 30 anos aqui, então minha experiência com saúde é mais aqui, né? É mais aqui. Clima. Pra mim, olha, eu me dou bem em qualquer lugar. Não tem problema, né? Eu sou uma terráquea. Pra mim tá bom em qualquer conta. Talvez o verão daqui e o inverno daqui. O que você acha? Também, é uma boa ideia. O inverno do Brasil e o verão da Suécia. Acho que é perfeito, né? Salário. O que você acha dos salários na Suécia? São honestos, justos? Olha, pelo menos a gente dá pra ter um nível de vida bom, né? Qualidade de vida, né? Então, como a parte adulta toda da minha vida eu passei aqui, então eu tenho que falar Suécia. Porque é, né? Mas é, o salário aqui você vive, né? Não sobrevive como no Brasil. É, exato. Você vive. Educação. Aqui. Comida. Os dois. Eu gosto de tantas culinárias diferentes. É. Mas Suécia não tem, assim, muito comida tradicional sueca, né? É menos se comparar com muitos outros países. Olha, eu acho que os pratos que o povo gosta, que na Suécia faz, dá pra encontrar em qualquer lugar. No Brasil, como você mencionou, cada estado tem sua cultura. Exato. Cada estado é um país, então é muito rico nesse sentido. Exato, então não dá pra comparar, né? Não, não dá. Exatamente. Mas eu vi uma pesquisa há pouco tempo que dizia que comida preferida dos suecos. E entre os primeiros, segundos, acho que em terceiro lugar estavam massa, sushi, e o outro eu não lembro. Então, né? Mas não era comida sueca. Não era sueca. Eu posso dizer pra você que em Ouro Preto, eu vi a minha família, a gente entrava naqueles restaurantes típicos, com aquela mesa farta, tinha uma mesa de doces, tinha uma... Era incrível. Qual é a melhor culinária do Brasil pra você? Ah, depois do que eu provei a mineira, não tem igual. Eu acho que é mineira, sempre achei. Mas a Bahia também, eu adoro, entendeu? Tem muita coisa legal pra todo lado ali. Então, tem... São Paulo tem uma riqueza enorme. Também. Eu conheço muita culinária de São Paulo. Aquela mistura toda de imigrantes ali. Deu uma fartura de restaurantes bons que é incrível. Imagino. Mas o meu povo lá em casa ficou de olho arregalado em Ouro Preto. Imagino, porque eu sou apaixonada com a comida mineira. Acho que é melhor. E a gente provou também a moqueca capixaba. Nessa eu não conheço. Que é uma maravilha. A gente ficou numa praia linda e... Olha, foi maravilhoso tudo. A gente passa aqui a tarde todo mundo de comida. Então, culinária... Os dois. É. E o resto do mundo também. Exato. Que a gente gosta de comida. É. Transporte público. A Suécia, né? População mais velha. Olha, isso é uma tendência mundial, né? E eu costumo rir sobre esse assunto porque alternativo para não ficar velho é morrer jovem. Exatamente. Então eu quero ficar bem velho. Eu quero perder meus dentes. Eu tenho o plano de perder meu cabelo. Mas onde você acha que as pessoas estão tendo... Os idosos estão tendo mais qualidade de vida para morrerem mais velhos? Aqui. Então, levanta a bandeira do sexo. Ah, é essa a pergunta? Ok. Ok. Biquíni ou casaco? Casaco. Casaco. Acho que eu voto no biquíni. Eu tô tão acostumada a viver entrouxada. É, né? A gente acostuma. Não tem como. Cachaça ou vodka? Não bebo. Nem nada, nada? Coisa. Zero. Nenhuma. Sabe o que eu não bebi até conhecer meu marido? Depois eu passei a beber também. Meu marido importa vinhos da Itália. Amei. São gostosos, né? E você não bebe nem vinho? Ele vende. Não provo nada. Ai, eu adoro. Essa era a minha surpresa. E é o que? Assim, não é comum. Nada? Não é comum. Nada. É como que a pessoa beba pouquinho. Eu gosto. Não é que eu não goste. É que eu sou ridícula. Eu tomo um dedo de alguma coisa. E ficava bem. A minha sobrinha fazia caipirinha pra nós na viagem no Brasil. Eu tomava um gole e ficava de perna bamba. Amei. Eu sou ridícula. Eu fui assim no início. No início eu ficava também. Agora eu não tomo nada. Com os copinhos. Mas eu me divirto igual. Ah, não é importante. Não. Eu também acho que tem que se divertir bem. Sem o álcool. Senão... Pra mim é tão normal. Eu acho que eu deixo ser como o povo quer e eu faço como eu quero, né? Não, é só também. Exatíssima. Ninguém te conhecia. É. Pronto. Então agora estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu quero muito te agradecer. Imagina. Foi um prazer. Por ter me recebido. Por ter mostrado esse espaço incrível que eu vou voltar com certeza. 500 metros apipado de coisa. 500 metros de coisa. Eu vou deixar a descrição do local aqui, o site, embaixo no vídeo, se alguém tiver interessado e quiser vir. É bom também que agora estamos conhecendo uma brasileira que tem um negócio e que a gente pode também vir aqui. E se alguém tiver, por exemplo, algum objeto antigo em casa e quer vender ou avaliar. Eu faço avaliação. Você faz esse tipo de trabalho, né? Não custa nada as avaliações que eu faço. Ok. Então eu vou deixar o contato também aqui na descrição do vídeo que a pessoa pode ir. E as pessoas podem fazer perguntas, não é? Você responderia? Claro. Se elas fazem perguntas sobre os negócios. Sem dúvida. Vocês podem perguntar. Então fazem pergunta também no vídeo ou vocês podem se inscrever pra ela. Eu vou deixar todos os contatos do Instagram, tudo aqui. E vocês podem perguntar lá, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, menina. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer, igualmente. Obrigada. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto